Você sabe o que é a cianotipia? A cianotipia é um método antigo de impressão fotográfica. Diferente dos processos fotográficos convencionais, a cianotipia não requer uma câmera ou lentes e pode ser feita em qualquer material que você possa lavar. Papel, tecido e até vidro. E você mesmo pode fazer, viu? Tomando os cuidados necessários, ok? A cianotipia é um processo artesanal que não requer equipamento fotográfico tradicional. Em vez disso, utiliza produtos químicos sensíveis à luz e aproveita as propriedades dessas substâncias para criar cópias com tonalidades azuladas. A essência do processo está na utilização de moléculas de ferro que reagem à luz. Ao expor um objeto ou uma imagem em um papel preparado com esses produtos químicos, ocorre uma reação química que resulta na formação de uma cópia azul. É uma técnica muito interessante, pois permite explorar a criatividade e a plasticidade do material sensível à luz. Portanto, se você estiver interessado em explorar a fotografia de uma maneira diferente e única, a cianotipia pode ser uma excelente opção para despertar sua criatividade e produzir imagens com um toque especial de azul.